Meus amigos, minhas amigas, hoje é quinta-feira. Hoje o quadro Saúde da Mulher com a doutora Marilac traz para você um tema importantíssimo, mulher. Desejo sexual feminino. Bacana, né? Acompanhe, viu? Doutora Marilac, mais uma vez conosco, emprestando aqui a sua inteligência, a sua didática para explicar com palavras fáceis, assuntos difíceis da saúde da mulher. Com vocês, doutora Marilac. Meus amigos, hoje é quinta-feira e todo mundo já sabe. Dia de quinta-feira é dia de Saúde da Mulher com a doutora Marilac. Esse quadro onde a gente dá explicações para melhorar a saúde da mulher. Hoje, a doutora Marilac vai falar sobre um tema importantíssimo para as mulheres. Desejo sexual feminino. Vamos conversar com a doutora Marilac aqui na TV Calcaia. Acompanhe. Muito bem. Muito obrigado a vocês antecipadamente. Estamos aqui mais um trabalho na TV Calcaia. E mais uma vez trazendo a doutora Marilac. Já estreamo na quinta-feira passada. Hoje é quinta-feira de novo. Nós estamos aqui com mais um trabalho. E nós vamos falar com a doutora Marilac aqui hoje sobre um assunto da mais alta importância para a saúde da mulher. Que é, nós vamos falar sobre desejo sexual feminino. Doutora, o que nós devemos saber sobre o desejo sexual da mulher? Bem, esse tema desejo sexual feminino ainda é um tema muito cheio de tabu. Se bem que nós estamos, né? Essa é uma nova era onde as mulheres têm mais liberdade inclusive nessa parte sexual. A sexualidade é muito discutida no mundo de hoje e hoje já existem tratamentos, terapias, outras coisas que há um interesse. geral no mundo. Hoje as mulheres não estão só dentro de casa como era até anos atrás servindo essa parte sexual servindo para os homens e as que não eram casadas eram para se manterem virgens sem ter um relacionamento sexual até o casamento. Hoje, na atualidade, isso aí não existe. Mudou. As mulheres são livres para usarem o seu desejo sexual extravasar a sua sexualidade no momento, na hora e com quem elas quiserem. Muito bem. Deixa eu perguntar, doutora, mas lá que me deu uma curiosidade aqui. Há diferença? Se existe diferença, qual é a diferença entre sexo e sexualidade? Bem, o sexo é mais dirigido à relação sexual, né? O sexo é a relação sexual que você pode ter prazer ou não. Já a sexualidade é uma coisa mais abrangente. O sexo é ligado ali à parte orgânica da mulher e do homem, os genitais e pronto. Já a sexualidade é todo o seu corpo, tanto do homem como da mulher, tem a parte erótica. Você erotiza todo, qualquer parte do corpo. A sexualidade é o prazer do beijo, é o prazer do toque, é o prazer da companhia, é o prazer que você tem de receber um elogio. A sexualidade é bem abrangente. Já o sexo é só relacionado à parte genital, o ato sexual. Já que a senhora falou nisso, agora me veio uma outra pergunta, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, assina o vídeo, também dá vontade de fazer essa pergunta. Prazer e orgasmo, são as mesmas coisas, doutora? Não. O prazer, como eu já tinha começado a falar agora há pouco, o prazer começa no namoro, vamos dizer assim, nas carícias, nos toques, nas palavras, começa até, eu sempre digo que o prazer da mulher no sexo, começa na hora que o marido chega em casa, no boa noite que ele diz, da maneira que ele diz, da pergunta que ele faz, como foi o dia, o que é que ela fez durante o dia, nele pegar o prato do jantar que ele usou, ir na pia e lavar. Isso aí começa o prazer da mulher, porque é um todo, além da parte sexual em si, o orgasmo é uma parte fisiológica, não quer dizer, não tem nada ligado à parte do prazer. Você pode sentir prazer e não sentir orgasmo. Como a maioria das mulheres, você pode sentir orgasmo e não ter prazer. Muito bem, eu me lembro, você falando assim sobre como ele chega em casa e dá uma boa noite, é aquele que dá uma florzinha para a mulher, quando vem para casa à noite, isso é importante. Como é o sexo para o universo feminino? Não é igual ao do homem, né? Não. Não é porque os homens é muito instintivo, é muito animal. Já as mulheres, o sexo, como eu já disse aqui, o sexo começa na maneira como o parceiro tratou durante o dia. Muito além da relação sexual. Geralmente, as mulheres gostam de fazer o sexo quando estão bem com os parceiros. A maioria dos homens pensa o contrário, né? Pensa que as mulheres, quando fazem sexo, vão ficar bem. Mas é o contrário. As mulheres, no universo feminino, o sexo, para as mulheres fazer o sexo e ficar bem, elas têm que estar bem antes. Elas só têm prazer no sexo se elas estiverem bem antes. E isso aí, os preparativos são primordiais. até lavar a louça, ajudar a lavar os pratos, a louça interfere. E quais são os transtornos de um desejo sexual? Bem, o transtorno relacionado ao desejo sexual nas mulheres, o mais comum, principalmente nas mulheres mais maduras, porque a partir de 30 anos, já pode apresentar isso, é a diminuição, a inibição do desejo sexual, que a maioria das vezes há um bloqueio. E isso, as mulheres podem causar esse bloqueio, essa inibição, que é o principal desejo sexual em relação às mulheres, tem várias formas, ou melhor dizer, não várias formas, vários motivos. e hoje nós temos um motivo que leva às vezes as mulheres ao consultório e ficam surpresas. Uma mulher que sai de casa para trabalhar, passa o dia trabalhando, se cansa muito. Quando chega em casa, tem as crianças que tem que dar assistência, ver se está tudo bem. Roupa para lavar, comida para fazer, depois criança para cuidar, tarefa de casa. Quando ela termina, está super, hiper cansada. Qual é o prazer, qual é o desejo sexual que uma mulher dessas pode ter? Ainda tem mais, gente, que os homens me perdoem. Mas a mulher chega do trabalho fazendo tudo isso e encontra o homem dizendo que está muito cansado porque trabalhou durante o dia sentada em frente da televisão esperando que ela termine a comida, leve a comida e ele assistindo televisão. Ela faz tudo, todas as coisas que tem que fazer das crianças. Ele vai se deitar, já está deitada há bem uma hora ou duas, aí quando ela chega, o desejo sexual acabou, né? Porque até o... a raiva de ter que passar tudo isso sozinha, inibe. Outras coisas, Edição, eu já estou até respondendo o que você me perguntou antes, me perguntaria em seguida esses problemas. Um, o problema maior é a inibição e que leva a essas coisas que eu já te disse. Aí vem uma série de outras coisas. Os problemas, as doenças sexuais, né? Doenças que tem alguma coisa e por isso é bom contar com isso. E ao ginecologista porque as doenças sexuais podem causar doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo uma vaginite, uma vaginose, pode levar a um desconforto e isso causa uma inibição do desejo sexual. E a mulher, às vezes, não tem nem como explicar, não quer aceitar e o marido leva para outras ideias e isso cria um caos dentro de casa, principalmente para ela. Porque, como você falou, ela chegou do trabalho, a mãe de manhã tem que ir trabalhar de novo. Exatamente. Conselhamento para esse pessoal, Amanda? Calma, desestressar, visitar regularmente seu médico, como é? Hoje, esse assunto já é bem porque nas mulheres antigamente, essa parte aí, você ia perguntar só, mas isso é normal. É. Há mais de quantas mulheres já fingiram orgasmo para poder não passar por esse constrangimento ou acabam tendo relação sexual sem nenhum desejo, sem nenhum prazer para não passar por esse constrangimento de exteriorizar essa inibição do desejo. Hoje, nós temos as terapias, medicações e o que eu aconselho? Vão sempre ao ginecologista que de lá ele sabe identificar qual o seu problema e a maneira melhor de resolvê-lo. Muito bem, terminamos aqui mais um programa, Saúde da Mulher. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Você, por gentileza, inscreva-se aqui no nosso canal. Não tem que copiar nada, é só dar um clique em cima da palavra e inscreva-se. Está lá no nosso canal do YouTube, TV Calcaia. Está bom? E você nos acompanha e vai receber automaticamente aqui todos os dias os vídeos que nós produzimos para você. Se quiser falar com a gente, sugerindo até algum assunto para a doutora discutir, você vai ligar nosso WhatsApp e telefone é o mesmo número. 9-8-6-4-4-4-0-5. Mais uma vez, obrigado, doutora Marilac. Ela estará de volta na próxima quinta-feira. Inscreva-se no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Dê um like nesse vídeo, compartilhe à vontade o trabalho aí da doutora Marilac. Se desejar falar com a gente, sugerindo, criticando, elogiando, fique à vontade. O nosso telefone WhatsApp é o 9-8-6-4-4-4-0-5. Obrigado, doutora Marilac. Obrigado a você, internauta. Inscreva-se no nosso canal, é TV Calcaia no YouTube. Estamos bem pertinho dos 33 mil. Faça um esforçozinho que a gente chega já já lá. Tá bom? Querendo falar com a gente, interagindo, o nosso telefone WhatsApp é o 9-8-6-4-4-4-0-5.